E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar o que aconteceu com o Hiroshima Por que que ele tá parado e realmente o problema foi sério, então bora pro vídeo Rapaziada, vou entrar aqui embaixo do Hiroshima pra mostrar pra vocês o que aconteceu Cara, o negócio tá feio, vou ligar o flash aqui, vou ver se vocês vão conseguir visualizar o que que aconteceu, rapaziada Não pode xingar, né? Foi grande, né? Vocês entenderam Então vamos ver aqui Rapaziada Rapaziada, tô aqui embaixo do Hiroshima Vou mostrar pra vocês o que aconteceu Essa peça aqui é a barra de direção Os calços no motor do Hiroshima ficaram gás Eu acabei não me dando conta disso E a barra de direção ficou arroçando no cárter, rapaziada E dá pra ver como tá tudo babado de olho, por quê? Isso fez trincar o cárter Então, o que tava acontecendo? Olha só que doideira, olha que doideira, rapaziada Pocinha Ele só não tá vazando mais, por quê? Porque o motor tá apoiado na barra de direção E isso tá dando uma pressão, tá vendo? Mas o bagulho tá muito feio na parte de baixo do motor do Hiroshima Se a gente olhar aqui, ó, tá com vários pontos babando o olho, ó Ó, vários pontos babando o olho Aqui tá tudo cagado, tudo, 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 tudo Tá tudo cagado de olho, olha Mas, rapaziada Infelizmente O Hiroshima tá nessa condição Não queria tá dando essa notícia Eu tenho, porra, vários projetos maneiros pro Hiroshima Mas, essa é a realidade dele no momento É, rapaziada Mostrei aí pra vocês O que que vinha acontecendo Eu tava andando com o Hiroshima E, cara Óleo Toda vez que eu saí era óleo Eu postava direto no story Mas, pra mim Ele também tava queimando óleo, né Na parte de trás E ele tava sempre no escapamento Fazendo marca de óleo no chão Então Tava realmente complicado E aí, esses dias Eu fui lá no meu amigo Rodolfo Ele entrou embaixo do Hiroshima E viu e constatou isso Constatou que realmente o cárter tava trincado E isso é um problema sério, né Porque o carro, ele não pode andar sem óleo, né Pra não bater o motor E, graças a Deus O Hiroshima não faz um barulho hoje Em relação ao motor Esse cuidado que eu tive De tá sempre olhando o óleo e completando Pelo menos Preservou um pouquinho A condição E o Hiroshima também é forte pra caramba Então Isso aí ajudou bastante Mas a realidade é essa, rapaziada Eu não tô planejando Gastar esse dinheiro no Hiroshima Por enquanto ele vai ficar aqui encostado Mas é triste Essa situação E eu pretendo, num futuro Tá voltando a investir no Hiroshima E, pô Fazer vários projetos com ele E muito conteúdo Porque esse carro aqui eu não vou vender Eu tenho a Bet Pretendo vender a Bet Mas o Hiroshima eu não vou vender Vai ser meu carro de Porra História de família Que eu vou preservar ele Mas Eu preciso de grana pra investir E deixar ele do jeito que eu quero Que no momento não tá sobrando Pra eu poder Dedicar essa grana pra ele E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham Ficado tão triste como eu Com essa situação de Hiroshima Esse é o diagnóstico dele Ele está com o cárter rachado Tá vazando muito óleo E possibilitando de andar Mas é isso Vamos que vamos Um dia de cada vez Vamos continuar trabalhando Pra em breve a gente poder Tá voltando a investir no Hiroshima Tamo junto Quem já é inscrito Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Que vai ajudar bastante Tamo junto É nóis